Olá amigos da TV Sudoeste, olá amigos do Vida Mais Leve, estamos entrando no ar com mais um programa especial pra você, você que está nos acompanhando neste sábado especial, o Vida Mais Leve está no ar, sempre levando a você dicas de saúde, bem-estar, qualidade de vida e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essa técnica de medicina alternativa, a quiropraxia. Você já ouviu falar para reestabelecer o nosso corpo? O nosso convidado de hoje é o fisioterapeuta Luiz Henrique Berlato. Tudo bem Luiz Henrique, seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouco do meu trabalho, um pouco desse trabalho que busca ajudar as pessoas, principalmente em caso de dores, mas também em caso de prevenção, que é o que a gente tanto bate em cima, né, e tenta trabalhar. E para começar então, o que seria a quiropraxia, Luiz, e como surgiu essa técnica? Então, Bibiane, a quiropraxia é uma especialização na fisioterapia, após o fisioterapeuta se formar, requer mais dois anos, pelo menos, de pós-graduação, de estudos. É uma técnica que surgiu lá nos Estados Unidos, em 1895, com um adepto de terapias alternativas, que ele fazia uns atendimentos de terapias alternativas, realmente, e um dia chegou um rapaz para ele com uma deficiência auditiva. E ele examinou esse rapaz e identificou que tinha uma saliência a mais na coluna desse rapaz, uma saliência diferente, uma proeminência. Então, com um movimento rápido e curto, ele empurrou. E de lá para cá, esse rapaz, que tinha uma deficiência auditiva, ele foi voltando a escutar no decorrer das semanas, e dali para frente se iniciou todos os estudos e as especializações e tudo mais, para a gente ter hoje o que é a quiropraxia, né? Que é tão grande aí, mundo afora. Luiz, e o que trata a quiropraxia? Existem partes do corpo em específico ou o corpo todo no geral? Assim, é um geral, mas principalmente a coluna. Porque já que toda a articulação, todo o músculo, todo o órgão, toda a parte mais periférica do nosso corpo, deriva da inervação que sai do nosso crânio, que passa pela nossa medula, né? Então, a gente sempre tenta buscar a causa desse problema. E a causa mais centralizada é de onde parte essa inervação, essas raízes nervosas, que é ali da medula. Então, a principal abordagem da quiropraxia é na coluna. E aí, restante, a gente vai focar mais em ombro, se tiver um problema de ombro, depois em quadril, em joelho, sabe? Mas partindo sempre da coluna, para depois chegar em outras extremidades que o paciente está relatando dor. E como são realizados esses famosos ajustes? Quais os benefícios? Então, assim, é realizada uma série de testes, uma avaliação minuciosa ali da parte ortopédica e neurológica. A gente consegue identificar alterações que tem nessa coluna, nessas vértebras da nossa coluna, desde crânio até lá embaixo, final da coluna. E como a gente falou agora há pouco, também em outras articulações, né? Ombro, quadril, joelho e afins. Então, identificando essas alterações que possam estar gerando essas dores nesse paciente, a gente vai lá e ajusta. Que seria um reposicionamento dessa articulação no seu segmento normal. Que às vezes, por conta de algum trauma, alguma queda, postura errada, ficar muito tempo sentado em uma postura errada, tem muita gente que senta em cima da perna, fica muito tempo com a perna cruzada. Às vezes, quem pratica esporte, jogador de futebol aí de fim de semana, cai, alguma queda assim, ou às vezes alguma queda que vem lá da infância da gente, sabe? Que gerou algum traumazinho e conforme o tempo vai passando, aquela dor aparece. Às vezes, anos depois. Então, a gente busca identificar essas zonas de hipomobilidade, que a gente chama, que são zonas, lugares assim, do corpo que perderam o seu movimento normal. E a gente ajusta e reestabelece essa função normal do segmento. E também tem a parte da musculatura. Porque todas as nossas articulações, nossas vértebras, tem músculos, tem ligamentos, tem tendões ali inseridos, toda a parte de tecido mole, que a quiropraxia trabalha também. Liberando essa musculatura que, às vezes, tensionada, pode gerar dor, pode gerar um tensionamento, alguma retração ou tração de determinada vértebra ou articulação. Então, basicamente, a gente busca reestabelecer a parte estrutural, de coluna, ombro, o que for. E também a parte de tecidos moles, a parte muscular, para aí sim ter um benefício completo da técnica. Inclusive, as pessoas que nos acompanham estão vendo na prática os movimentos da quiropraxia, que o Luiz Henrique estava mostrando aí como exemplo no vídeo. Acompanhem aí durante o nosso bate-papo. E somente o profissional habilitado pode aplicar essa técnica, que exige, claro, muito estudo e treinamento. Sim. Como eu falei antes, são cinco anos da faculdade de fisioterapia, mas pelo menos um ano e meio, dois anos da pós-graduação, fora cursos, especializações e afins. Porque a quiropraxia lá tem muitas áreas, né? Tem a quiropraxia manual, que é essa que a gente está vendo no videozinho ali. Tem a quiropraxia instrumental, tem a quiropraxia visceral, que trabalha mais a parte de vísceras, de tecidos mais moles, de órgãos. Tem outras técnicas mais específicas também. Mas sim, requer muito estudo. Precisa ser feita por um fisioterapeuta pós-graduado em quiropraxia. E o problema é esse, né, Bibiana? Que às vezes o povo vende outras coisas assim por quiropraxia, por conta do nome, que às vezes não é. Que às vezes é perigoso. É a maioria das vezes feito por pessoas que não têm conhecimento pra isso. É perigoso machucar o paciente. Colocando em risco, né, a saúde do paciente. Exatamente. E algumas vezes o problema está em não saber, em a pessoa que procura o paciente, a pessoa que procura a técnica, não ter certeza se esse profissional é totalmente capacitado, se ele é um fisioterapeuta formado, que ele tem conhecimento e certeza do que ele está fazendo. Porque realmente é muito perigoso, já que, como eu falei, toda a nossa inervação, toda a nossa raiz nervosa, a nossa medula passa ali. Então, qualquer movimento errado, sem um conhecimento, principalmente do que você está fazendo e do que você não pode fazer. É por isso que é importante a avaliação. Porque, como eu digo, às vezes nem tudo é pra todos. Então, o tratamento pode ser ótimo. Mas pra aquela pessoa naquele momento, pode ser que tenha algumas coisas que você não possa estar usando. Então, por isso que você tem que ter um conhecimento legal, você usa outras coisas, outras técnicas, mas tem que ter uma avaliação legal, tem que ter uma avaliação boa antes pra não acontecer nada de errado e só ter melhora pro paciente, né? Então, esse que é o problema. Tem pessoas vendendo por aí estralos, realmente estralos, que não é quiropraxia. Literalmente. Que tem quiropraxia, quem já foi meu paciente, eu sempre falo isso. Às vezes, por mais da quiropraxia manual ali, nem acontece o estalido. Não quer dizer que não deu certo, mas às vezes não acontece. A quiropraxia instrumental não tem barulho. E é ótima, é muito boa. Aí, tem resultados incríveis. Então, nem tudo que é estalido é quiropraxia. Só queria deixar esse alerta pra vocês. Interessantíssimo o assunto. Qualidade de vida, bem-estar. Que tal essa técnica? Quiropraxia, medicina alternativa que faz a diferença com tantos benefícios da nossa saúde, não é verdade? Assim como o fisioterapeuta Luiz Henrique Berlato trouxe as informações, esse bate-papo aqui descontraído. Muito obrigada, Luiz, pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço essa oportunidade de poder falar um pouquinho mais pra vocês, poder levar mais informações sobre a quiropraxia, que é uma área muito legal da fisioterapia. E tem muita gente que ainda não conhece. Então, você que tem alguma dor, principalmente em coluna, ou alguma outra dor ósseo muscular, já tentou vários remédios, eu deixo o convite a você. Tenta conhecer a quiropraxia, lê um pouco mais, vê um pouco mais e vem conhecer essa técnica que garanto que você não vai se arrepender. Muito bacana. E obrigada a você que esteve com a gente aqui no Vida Mais Leve. Eu quero fazer um agradecimento especial hoje porque quem nos recebeu aqui na sua casa foi a dona Modesta Pastro, juntamente com a sua filha Silvana, que nos cederam esse espaço super especial aqui pro Vida Mais Leve. Esse cenário lindo aqui na casa delas. Muito obrigada, tá? E agradecendo a você que esteve com a gente hoje. Lembrando que se você tem alguma dica, algum recadinho pra gente, envie o seu e-mail para vidamaisleve.com.br Ou siga também lá no Instagram, arroba Vida Mais Leve TV. E não esqueça, hein? Viva a Vida Mais Leve sempre! Até o próximo sábado. Eu te espero! Tchau! Tchau! Obrigado.